Você vai ver na edição de hoje, no Vale do Aço, polícia investiga a morte de um homem de 41 anos na cidade de Timóteo. A vítima foi baleada na cabeça. Também na região, um atropelamento que tirou a vida de uma idosa de 82 anos. Em Governador Valadares, operação da polícia militar ainda em andamento para prender dois indivíduos que, segundo a justiça, não deveriam estar na rua. Após a enchente na cidade, mais de 10 toneladas de lixo e resíduos são retirados de dentro de córregos e rios da cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record